E uma pra cima, pra baixo e por todos os lados E eu tome esse carro pra ver o leão do campeonato que você tem que seguir no inteiro Acelerar Ai seus mortos Fazer um limonato Fazer o caipira Sorria, sorria pra câmera Sorria, sorria, abre aquele sorrisão Sorria, sorria aí padre Sorria, sorria, abre aquele sorrisão Abre aquele sorrisão, hein, pra nós Abre aquele sorrisão, nós estamos filmando vocês Abre aquele sorrisão Estamos filmando Abre aquele sorrisão, hein, Clemente E como a ovelhinha perdida aqui atrás Abre aquele sorrisão Olha a ovelhinha ali Abre aquele sorrisão aí pra câmera Tá sendo filmado Abra aquele sorrisão pra câmera Estão sendo filmado Estão sendo filmados Vamos lá pessoal, todo mundo sorrindo Vamos sorrir, olha a câmera Olha, estamos filmando Sorriso, sorriam Vamos lá, sorriam, sorriam Vocês estão sendo filmados Sorriam Mostra o dentinho Mostra o dentinho Sorria Sorria Sorriso, sorriso pessoal, sorriso O sorriso Cadê o sorriso Olha o sorriso, sorriam Sorriam, sorriam Olha a câmera Sorria, olha a câmera Sorria, olha a câmera Sorria Abre aquele sorrisão Esse vai pro Faustão Olha lá, abra o sorrisão Abra o sorrisão Abra o sorrisão Abra o sorrisão Mostra o dentinho Abra o sorrisão Não adianta passar a cabeça baixa Vai sair no fio mais do mesmo jeito Não adianta passar a cabeça baixa Não adianta passar a cabeça baixa Vamos, vamos Mostra o dentinho Sorria Vamos que vamos Vamos que vamos Vai passar na Globo Vai passar na Globo Vai passar na Globo Vamos lá Sorrindo Sorrindo Não adianta passar a cabeça baixa